Bom, vamos mudar de assunto porque a gente vai falar agora de agronegócio, de agricultura, pecuária. Bom, só a soja e o milho movimentam anualmente mais de 10 bilhões de reais no Piauí. Por ano, 10 bilhões de reais. Boa parte desses recursos é oriundo de atividades produtivas na região dos cerrados piauienses. E é lá que vai acontecer a segunda edição da Bom Jesus Agro Show. A segunda edição do Bom Jesus Agro Show foi lançada no final da tarde desta quinta-feira no Salão Azul do Palácio de Karnak, em solenidade prestigiada por diversas autoridades no Estado. Nessa segunda edição nós temos três vezes mais empresas inscritas na feira desse ano. Então, tenho certeza que esse valor comercializado irá triplicar também em negócios na região, movimentando toda a região no setor hoteleiro, no setor de restaurantes, no setor do agro. O agro estará concentrado do sul do estado do Piauí e estará concentrado lá em Bom Jesus. É muito importante uma feira dessa que é para chamar a atenção de todos os investidores para a nossa região, para mostrar a força, o vigor, a pujança do agronegócio do Piauí. Temos o objetivo de estar dando o suporte para que essa feira seja uma das maiores do nosso estado e, sem dúvida, em termos de negociação, comercialização, que ela também seja recorde do ano ou das próprias edições anteriores e que essa seja melhor. O governo está fazendo a sua parte, claro, que tem que contar com a ajuda de todos, a iniciativa privada, os produtores, todos têm que participar, mas eu acredito que nós temos tudo para avançar. A Bom Jesus Agro Show pretende reunir as duas principais vertentes do agro, a pecuária e a agricultura, num município que, ao longo dos anos, vem se tornando referência para o estado do Piauí e que tem hoje um dos maiores PIBs, a cidade de Bom Jesus. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, no Parque de Exposições Piauí Expo Show, no município de Bom Jesus. Durante três dias, os participantes contarão com palestras, workshoppings, debates voltados ao setor agrícola e exposição de máquinas que mostram as últimas tendências do setor. Serão realizados ainda shows com artistas locais e nacionais. As pessoas que forem nessa feira vão ver essa Bom Jesus pujante, que tem agronegócio, mas que tem cultura, que tem turismo, que tem cânions do Viana, enfim, que tem grandes potencialidades. Estamos dando a largada na nossa feira e aproveito a todos os piauienses a estarem presentes no dia 29 e 30 de junho, 1º de julho, na nossa segunda Bom Jesus Agro Show. Bom Jesus, que é um centro importantíssimo do Mato Piba, do Cerrado Piauiense, do Cerrado Brasileiro, e que proporcionará, sem dúvida, transferência de tecnologia e muitos bons negócios para todo aquele ecossistema do Cerrado Piauiense. E isso, certamente, vai gerar emprego e renda para o nosso povo, que é o que nos motiva. Por isso que o Piauí, o governo do Estado, os parlamentares com suas emendas, a Prefeitura com seus recursos, investem recursos públicos para promover um evento organizado que combina tudo isso que eu falei aqui agora.